O BubbleSort é um método de ordenação por troca e ele vai realizar a ordenação comparando um elemento com o seu sucessor e verificando se ele deve trocar ou não. Ele repete este procedimento n vezes, então ele percorre o vetor n vezes. Vamos ver agora na prática como é que ele funciona. Então, por exemplo, a gente tem um vetor inicial aqui, 5, 3, 8, 4 e 6. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é comparar o valor do índice 0 com o valor do índice 1. Nesse caso, ele vai comparar o 5 com o 3. Então, o 5 é maior que 3? É. Então, ele deve trocar. Então, ele realiza a troca entre o 5 e o 3. Então, nesse momento, o novo vetor, o vetor ordenado estaria 3, 5, 8, 4 e 6. E aí, ele incrementa e passa para o próximo elemento. Ele começou do elemento 0, agora ele vai para o elemento 1. Então, ele compara o elemento 1 com o seu sucessor, que é o elemento 2. Então, ele vai comparar o 5 com o 8. Aí, ele verifica. 5 é maior do que 8? Não. Então, eu não troco. Incremento o meu índice. O meu índice estava em 1, agora vai para 2. Então, ele vai para o elemento 8. No elemento 8, ele verifica o elemento 8, que é o índice 2, com o próximo elemento, que é o índice 3. Então, ele vai verificar o 8 com o 4. 8 é maior do que 4? Sim. Então, ele realiza a troca. Aí, o vetor, então, passa a ficar 3, 5, 4, 8, 6. E aí, ele incrementa o índice. O índice estava no 2 e ele passa para 3. E aí, ele vai verificar o elemento do índice 3 com o elemento do índice 4. 8, 6. 8 é maior do que 6? Sim. Então, ele troca. Está ok? Quando ele realiza essa troca, é a última troca. Ele verifica, então, que ele chegou no último elemento do vetor. Como não tem mais nenhum elemento sucessor a ele, ele não realiza mais comparação. Ele finaliza a primeira interação. Está ok? Ou seja, se a gente verificar só... Se a gente verificar o que o algoritmo fez, percebam que ele pegou o maior elemento do vetor, que era o 8, e jogou para a última posição. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer novamente o mesmo procedimento desde o início, porém, ele diminui o tamanho do seu vetor. Então, o seu vetor antes tinha os elementos 5, 3, 8, 4 e 6. Então, ele tinha 1, 2, 3, 4 e 5 elementos. Agora, ele vai efetuar o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo, porém, considerando o seu vetor com 4 elementos. Então, o vetor vai terminar até aqui. Então, como é que ele vai começar? Vai comparar o 3 com o 5. Troca? Não troca. 3 é menor do que 5. Para o próximo, incrementa o índice. 5 com 4. Realiza a troca? Sim. Então, vai passar a ser 3, 4, 5, 6. Depois, ele faz a verificação do 5 com 6. Troca? Não. Como chegou no último elemento do vetor, pois o outro elemento já está ordenado, ele finaliza aqui e volta novamente para o passo inicial. Então, ele vai executar de novo a ordenação entre 3, 4, 5 e 6. Percebam que o nosso vetor já estaria ordenado. Porém, esse algoritmo vai executar todos esses passos até que o tamanho do nosso vetor seja apenas um elemento. Está ok? Então, vamos só agora aqui ter um outro exemplo que ele mostra todas as interações. Então, percebam que na primeira interação não tem nenhum elemento ordenado. Ao final da primeira interação, o 8 passou a estar ordenado. Está ok? Na segunda interação, ele só vai até o elemento 3. E percebam que onde tem o símbolo azul, abaixo, significa que ele efetuou a troca. Então, perceba que na segunda interação, ele vai só até o 3. Na próxima interação, ele já tem dois elementos ordenados. Então, ele continua parando aqui no 3. depois, três elementos ordenados, até a última, que ele só vai ter um elemento ordenado. Está ok? Então, esse é o funcionamento do algoritmo. Então, aqui tem só mais um exemplo para a gente ver passo a passo o que ele está fazendo. Então, o nosso vetor tem 25, 57, 48, 37, 12, 92, 86 e 33. Então, primeiro ele verifica o elemento na posição 0 com a posição 1. 25 com 57, não troca. Próximo, 1, elemento da posição 1 no índice 1 com o elemento ou valor no índice 2. 57 com 48. Opa, 57 é maior do que o 48. Então, eu troco. Então, nesse momento aqui, o vetor vai estar com 25, 48, 57, 37, 12, 92, 86 e 33. Mas perceba que ele vai fazer, ele só vai finalizar essa ordenação quando ele chegar no final desse vetor. Ou seja, quando ele pegar o maior elemento e levar para a última posição. E aí, ele vai fazendo passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7. Chegou no passo 7, ele efetuou a última troca. Ele mandou o 92 para a última posição. E aí, ele mostra como é que ficou o vetor depois da primeira interação. Percebam que o maior elemento do vetor, que era o 92, está na última posição. E agora, o que ele vai fazer? Vai efetuar novamente o mesmo passo a passo. Porém, ele vai desconsiderar o elemento 92. Então, perceba que o último passo, que seria o passo 7, ele já não vai fazer mais. Ele vai parar, então, no passo 6. E ele vai executando este passo a passo até restar somente um elemento no vetor. Está ok? Então, vamos agora implementar este código. Então, vamos abrir aqui o Portugal Studio. E aí... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso vetor. No nosso caso aqui, eu vou criar um vetor chamado vetor de 5 posições. Está ok? Para ele ficar mais rápido para a gente preencher. Eu vou preencher na mão aqui mesmo o vetor, só para a gente ficar sabendo que ele estará completamente desordenado. 9, 1, igual a 9. Então, eu vou preencher a posição 2 deste vetor com o elemento 3. Depois, eu vou preencher a posição 4. 3 deste vetor com a posição 1. E a última posição, eu vou colocar o menor elemento 1, por exemplo. Então, veja. Se eu mandar agora imprimir este vetor... Então, eu vou criar aqui um para para mostrar este vetor. Está ok. Menor do que 5. I mais mais. E aí, eu vou dar um escreva... Vetor I. Dando um espacinho. Vamos rodar este carinha só para a gente ver o vetor. Olha lá. Beleza? No final, ele está mostrando um tracinho. Vamos tirar este tracinho só para ficar elegante o nosso código. Se I for igual a 4. Senão, eu mostro completo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando for o último elemento do vetor, eu não vou mostrar mais este tracinho. Eu só vou mostrar o vetor. E, nos outros, enquanto I for 0, 1, 2, 3, eu mostro o elemento e o tracinho. Então, o tracinho foi retirado. Está ok? Então, aqui é para apresentar o vetor. Agora, a gente vai começar, então, a ordenação efetivamente deste vetor. Como é que a gente vai fazer a ordenação deste vetor? Vamos analisar aqui. Eu preciso percorrer olhando um elemento ao outro. Percorrer este vetor inteiro. Então, como é que eu faria para percorrer este vetor inteiro? Criaria um X aqui. E aí, vou percorrer ele até o tamanho do vetor. Está ok? E agora, eu tenho que ver se que o elemento que está na posição X é maior do que o elemento que está na posição X mais 1. Está ok? Se for maior, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um auxiliar aqui. que vai receber o que? O vetor X. O vetor X recebe vetor X mais 1. E vetor X, X mais 1, recebe auxiliar. Agora, se eu rodar este programa aqui, ele vai funcionar? O que vocês acham? Bom, ele vai dar um probleminha. Vocês conseguem visualizar qual o probleminha que ele vai apresentar? O nosso vetor tem cinco posições, ok? Então, ele vai até a 4. Vamos só imaginar que o nosso X está com 4. Ele vai verificar se 4 é menor do que 5 é. Então, ele vai entrar aqui. Então, vetor de 4 é maior do que vetor 4 mais 1, 5? Existe essa posição do vetor, 5 mais 1? Não, é 4 mais 1? Ou seja, a posição 5? Não. Então, ele vai dar um erro aqui, dizendo que não existe esta posição no vetor. Então, vamos só rodar ele aqui para a gente ver efetivamente esse erro. Olha lá. Ele diz que o índice 5 é inválido para o vetor. Está ok? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que terminar o nosso vetor exatamente aqui, na posição 4. Que aí, sim, ele vai verificar se o 3 mais 1 é igual a 4. Então, vamos rodar. Você veja que o erro já parou de dar. Vamos, então, aproveitar agora, depois dessa primeira interação, e mandar mostrar o nosso vetor novamente. Então, nós temos primeiro a apresentação do vetor. E depois, a gente vai colocar aqui um escreva. vetor ordenado. Ainda não está completo o código. Vamos só conferir aqui. Vou dar um barra N aqui só para facilitar a nossa leitura. Então, lá. Primeiro, eu tinha o vetor. 20, 9, 3, 10, 1. Está ok? E depois, eu tenho ele ordenado. Mas perceba que ele não está totalmente ordenado. A única coisa que ele fez foi jogar o maior elemento para a última posição. Ou seja, ele só efetuou isso uma vez. Eu preciso agora efetuar N vezes para que ele jogue agora o segundo maior elemento na penúltima posição e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho um para aqui, como é que eu faço ele repetir N vezes um elemento com uma outra estrutura de repetição? Então, eu vou criar um outro para chamado de Y, por exemplo. Agora, olha só. Depois, a gente ainda vai melhorar esse código. vou fazer a mesma coisa igual o para de baixo e esse para de baixo estará dentro desse outro para. Então, ele vai repetir N vezes esse processo de troca. N vezes aqui, no nosso caso, seriam 4 vezes. Está ok? Então, vamos rodar agora novamente esse vetor. Percebam que agora ele já está ordenado porque é um para dentro do outro. Ou seja, isso aqui ele vai repetir a primeira vez levando o maior elemento para a última posição. O Y vai ser incrementado. E aí, ele vai repetir novamente esse aqui levando o segundo maior para a penúltima posição. Y vai ser incrementado novamente para 2. Ele vai repetir isso mais uma vez. Y vai ser incrementado mais uma vez para 3. Ele vai repetir isso mais uma vez. Está ok? Então, percebam que esse código aqui vai ser repetido 4 vezes. Ok? Só que percebam, desta maneira aqui, ele está toda hora percorrendo o meu vetor. Toda hora. Então, no momento que eu já tiver o 9, o 10 e o 20 ordenado, ele continuará verificando esses caras. Porém, eu já sei que eles estão ordenados. Então, como é que eu faço para otimizar esse código e ele efetivamente ser o bobo-sort? Eu vou fazer o para de fora de uma maneira que ele seja decrementado. Ou seja, ele comece percorrendo o vetor inteiro. Depois, ele percorra só até o elemento 10. Depois, só até o elemento 9. E assim sucessivamente. Está ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar, então, ele do elemento de fora. Maior elemento. Existe elemento 4 no meu vetor? Existe. Então, está ok. E aí, eu vou falar, enquanto ele for maior ou igual a zero, eu efetuo. E aí, eu vou fazê-lo de uma maneira decrementando. Está ok? Rodando esse cara, continuou rodando. Só que percebam, agora o meu vetor de fora está decrementando. Então, de dentro também não precisa mais ir até o último. Então, como é que eu faço? Eu coloco que o de dentro tem que parar aonde o y estiver. Então, nesse caso, se o y, por exemplo, estiver aqui nesse cara, no 10, por exemplo, no índice 3, o meu para de dentro tem que parar nesse cara. E aí, executando novamente o código, percebam que ele executou perfeitamente. Está ok? Então, esse aqui é o código do bobo sort. E aí, se a gente quisesse verificar ao final de cada interação como é que ele está, a gente poderia criar aqui um vetor parcialmente coordenado. E aí, eu mostraria aqui na tela. Faço para abrir essa tela. Não sei. Bom, não sei. Mas percebam que, no final da primeira interação, ele jogou 20 no final. No final da segunda, ele jogou 10. No final da terceira, ele jogou 9. E da quarta, ele jogou 3. Ou seja, o vetor está totalmente ordenado. Ele jogou 12. Obrigado.